Bom dia, eu vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa sala, aqui na região da Sabassa, em Belo Horizonte, uma sala excelente, um ponto muito bom, aqui estamos na esquina com Getúlio Vargas e Contor, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da vista, aqui excelente, aqui a sala, aqui mais um pouco, muito bom o ponto, aqui o interior da sala, aqui nós temos o lavabo, deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho aqui dessa vista, a vista excelente, muito boa, e é isso, se vocês gostaram dessa sala, venham acessar nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente se visita, estamos esperando em vocês.